O carnaval da vitória é o que apodera Reter a liberdade e progresso Justiça que realiza o valor de um governo Já dá quando eu me esquecer essa vida sagrada E o mundo inteiro sempre lembrará Desse carnaval de quantos mil Quando a canta vem o Brasil O carnaval da vitória é o que apodera Reter a liberdade e progresso Justiça que realiza o valor E o povo herói Já dá quando eu me esquecer essa vida sagrada E o mundo inteiro sempre lembrará E o mundo inteiro sempre lembrará E o mundo inteiro sempre lembrará